Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe algo diferente Resolvi fazer algo diferente nesse verão Já que vocês gostam bastante do quadro aqui no canal Que é testando truques de beleza do Instagram Eu resolvi testar os truques de beleza de vocês Pedi lá na aba comunidade pra vocês comentarem Truques que vocês acham que fazem Fazem Que fazem a diferença na maquiagem de vocês E escolhi alguns Muitos falaram truques que eu já conhecia Tipo, leite de magnésio no rosto E ó, desde a época da escola que eu usava eles Então eu selecionei os cinco O primeiro truque, deixa eu ver como é que é É usar uma colher de amido e duas colheres de água Pra fixar a make e segurar a oleosidade Amido de milho, que no caso é a maisena, né? Não caiu mais vena Se você tá rindo achando que eu deixei cair Se lascou Como é que eu vou aplicar isso, hein? Aí ficou esse daqui, tipo, meio leitoso Uma água meio leitosa Não vai dar pra vocês verem, mas... Muitos também deram dicas usando soro fisiológico Eu vou deixar do soro pro final da maquiagem Foi a dica que a maioria deu Falar que é pior que... É bem parecido com o leite de magnésio Ainda não secou completamente Mas a sensação é bem parecida Dá uma repuxadinha no rosto Foi a Karine, ó, que deu essa dica Ela ainda falou que deixa com o aspecto aveludado Deixa mesmo quando você passa a mão assim A impressão é que você tá de pó Agora eu vou passar a base Vou ver aqui qual é a próxima dica Pra ver até que ponto eu posso chegar na make Nenhum ponto Porque tem outra coisa pra fazer sem maquiagem Que é passar iluminador nas olheiras antes da base Lá vai eu Tem que ser iluminador líquido, tá? Quem deu essa dica foi a Mé, ou Mé Santos Também teve uma que falou que passa iluminador, né? No rosto completo antes de passar a base Só que como a minha pele é oleosa Eu não sei Esse iluminador é bem rosado, tinha esquecido Como a minha pele é bem oleosa Talvez eu fique com o aspecto de que ela é mais oleosa ainda Então eu peguei esse das olheiras só É o Shine Bean da Colos Eu exagerei muito, eu tô achando que é corretivo Eu tô aplicando igual ao corretivo Eu sou muito beijo também Eu acho que eu cheguei a ver um truque desse no Instagram Só que ela passava depois da base Antes do corretivo Agora eu vou fazer a minha pele O vídeo vai passar a Rapidex aí pra vocês E eu volto pro próximo truque O próximo truque foi da Amanda E ela falou que ela passa a cola de cílios Nos cílios dela aqui Ao invés de passar nos cílios puxiços Que aí não corre o risco deles soltarem, né? E quando a cola já estiver ficando transparente Ela cola Será que é assim? Tipo um delineado? Agora eu vou esperar secar um pouquinho Acho que já tá dando Ela tá meio branca, meio transparente Ai, vou tentar assim, né? Porque eu tô com medo de perder a cola Se não der ser... Ali, caraca, já tá muito transparente Eu tô passada Que deu certo Eu peguei nos cílios bem discretos Só que na pontinha Que eu acho que ainda não secou Aí tá querendo levantar É que eu fiquei com medo De perder a cola O penúltimo é da Carolina Beranger Beranger Que é pra passar o hidratante O protetor solar nos lábios Antes de um batom mate Que manche, né? Fica a marca do pincel Esse daqui é o Morgana Da linha Pausa para Feminices E ele foi lançado há muito tempo Tanto é que ela reformulou o batom Que eles foram meio criticados Assim, a Bruna Tavares E... Ué, cadê? Ah E sem contar que batom Dessa cor aqui Geralmente mancha mesmo Vou passar a manteiga de cacá aqui Batom uva Batom vinho Geralmente fica Eu acho que é do pigmento Agora vou passar em cima Essa dica do hidratante Ela é melhor Pra quando o batom Ele é muito seco E fica craquelando na boca Agora quando é um batom que mancha Que fica a marca de pincel Eu acho que ela ajuda Mas não resolve Tá vendo? Se tivesse sem o hidratante Estaria bem pior Mas também não resolve completamente Aqui pessoalmente Eu ainda acho que ele tá manchado Claro, muito menos do que ele estaria Se eu não tivesse passado esse... Esse... Esse troço aí, né? A última dica é da Mila Souza E ela falou que usa soro fisiológico Como fix plus Ou finalizador Antes ou depois da make Veio muito Caraca, esse borrifador jogou muito Socorro Se minha base derreter na água Eu tô ferrada Ai, que burra Gente, eu molhei muito a cara Era pra eu ter colocado em um negocinho De espirraza Que tá tudo ocupado Com água termal Com produto Eu só tinha esse vazio Viu? Já sabemos que a base da Queen Ela não sai na água Gente, adorei gravar esse vídeo Sério Adorei inclusive todos os truques De verdade Dos cílios Só aqui, né? Que eu falei que eu dei um vacio Ali Aqui no final dos cílios Eu fiquei distraída no celular A cola secou Vou ter que ajeitar Mas aqui, ó Tá bem coladinho, ó Achei muito mais rápido Parece até que a cola Ela seca mais rápido Quando você passa diretamente no olho Do... Do primer de maisena adorei Do iluminador embaixo dos olhos Eu achei que deixou o acabamento Do meu corretivo mais bonito Do... Do da boca Ajudou bastante O meu batom Ele não tá tão manchado Quanto ele fica Vocês não tem noção Do quão manchado Esse batom fica E do Fix Plus De soro fisi... Do Fix Plus De soro fisiológico Achei muito legal Nunca tinha testado Nenhuma dessas dicas Tô pensando em fazer Parte 2 Desse vídeo Gente Gostei Me contem aqui nos comentários Se vocês já conheciam Alguma dessas dicas Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscrevam aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo